Cascais, elevada às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Acabamos de cumprir mais uma etapa daquilo que nos tínhamos proposto quando assinámos o acordo-quadro da Delegação de Competências do Estado Central para a Autarquia. Nesse caso em concreto, é com uma grande aspiração que tínhamos aqui em Cascais, que era de não perder o velhinho Hospital de Cascais, aquele que permitiu durante tantos e tantos anos, em condições muito difíceis para os profissionais que lá trabalharam, mas que permitiu dar um primeiro apoio, uma primeira assistência do ponto de vista da saúde no Conselho de Cascais. Quando da transferência para o novo Hospital de Cascais, que tem tido um contributo muitíssimo positivo e reconhecido pelos cidadãos de Cascais, ficou este hospital vazio, sem qualquer atividade, em que se começou a deteriorar, em que começou a ser vandalizado, e em que nós nos propusemos adquiri-lo ao Estado em condições muito vantajosas, quer em termos de preço, quer em termos de prazo de pagamento, 20 anos para pagar o hospital, mas que nos vai permitir desenvolvê-lo, gerar emprego, gerar capacidade de prestações sociais dentro do município de Cascais e, por isso mesmo, cumprir uma solução que eu considero virtuosa de ficarmos a ganhar todos, não só como cidadãos de Cascais, mas também como cidadãos nacionais, já que o proprietário deste fundo é o Instituto de Capitalização da própria Segurança Social, ou seja, aquele que tem como função de garantir o pagamento das nossas pensões no futuro. E, por isso mesmo, termos tido a possibilidade de, pela boa gestão que esse fundo tem tido, de ter passado de há 4 anos atrás de 8 mil milhões de euros para 14 mil milhões de euros, em que tem que rentabilizar os seus próprios ativos, e aqui é este caso, em concreto, do Hospital de Cascais, mas para Cascais é muito importante nós podermos reforçar a capacidade de oferta que temos de equipamentos públicos que possam ser colocados ao serviço da nossa população, em áreas tão sensíveis, como é as áreas sociais, que são abrangentes, desde a saúde a uma função social em si mesmo, até a questões de ensino. Este acordo é muito importante porque Cascais vê-lhe ser devolvido um equipamento social, que é um equipamento muito importante. O antigo hospital, com a construção do novo hospital, deixou de ter uma finalidade do ponto de vista social. Com este acordo, o Governo transfere para a Câmara de Cascais este equipamento social, para se encontrar aqui uma resposta, nomeadamente para muitos cidadãos que são mais fracos, mais pobres ou mais excluídos. Um bom acordo é quando todas as partes ficam a ganhar. Neste caso, o Governo fica a ganhar porque deixa de ter a gestão direta de um equipamento para o qual não tem capacidade de gestão. A Câmara de Câmara Municipal de Cascais fica a ganhar porque tem a possibilidade de utilizar um equipamento numa zona tão nobre de Cascais como é a do antigo hospital, mas acima de tudo quem me parece que pode ficar efetivamente a ganhar são os cascalenses, são os cidadãos de Cascais, que podem ver ser-lhes devolvido um equipamento tão importante do ponto de vista social neste conceito. Esta reportagem contou com o apoio de... A Câmara Municipal de Cascais